Ancioso para o jogo contra o Flamengo, o Cuesta fez alguns comentários antes dessa partida. Não vamos nos acomodar, vamos vencer hoje e levantar o Bahia ainda mais. De momento estamos aí na sétima posição com 10 pontos, é duelo direto já que o Flamengo está com 9 em oitavo. Último episódio, já temos garantidos aí Yuri Alberto e Marcelo com Jean Lucas. A galera está comentando bastante também do Bruno Henrique, será que vale a pena investir essa grana no BH27? Nosso calendário além do Flamengo tem o Cris e uma fora de casa e voltamos à Arena Fonte Nova para pegar o Furacão. Nosso plano de jogo, estamos aí com formação máxima, mas o Cauli além de estar um pouco cansado está seta para baixo, só está 5 dos 100% possíveis. Então vamos começar com o Iago Felipe e a gente deixa ele como meia de ligação. O Biel a mesma coisa, seta para baixo, vou meter aí o Ademir para jogar de titular hoje. E é nessa festa da torcida do Bahia que a gente vem para arrepiar mais um episódio emocionante da nossa Master. Se está curtindo é voadora no like, já se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram, Geração Gamer 2 e 3, meus outros canais no YouTube. E para quem sempre pergunta, esse é o melhor patch da história para a PES 2021, 100% atualizado, é o Google's Patch. Todos os contatos estão na descrição e nos comentários fixados, além é claro de ter a versão para Option File lá no PS4 e PS5, para quem não tem o PC, que é justamente o único aí para a patch do Google's Patch. E autoriza o árbitro, bola rolando, Bahia com dois desfalques aí importantíssimos, mas a gente tem qualidade, temos talento, vamos buscar. Já tem primeira jogada aí com o Gilberto, carregando, abrindo o jogo lá no Juba. De cabeça para o Everaldo, olha só o tapinha, Rian Carlos pode meter ela na bagunça. Já parou a jogada, hein? Falta do Eric Pulga. Na cobrança está aí o Miteiro, o Everton Ribeiro. Será que tem em lei do ex? Vamos bater ela arrasante, rasteirinha para alguém antecipar. Já estava o Léo Cittadini ali no esquema. Mas defesa do Flamengo tira e já vem com o Gabigol. Ou vinha, né? Recuperamos e só vamos. Vamos lá no Juba. Impedido, velho. Ah, caramba. Tem bola tirada pela defesa. Vamos lá, o Juba já deu opção. Lançamento para ele, Fabrício. Bruno perdeu essa na velocidade de cruzamento. Estava o Ademir preparado para empurrar para a rede. Carrega essa, toca para o Ademir. Pode carimbar para o gol. Preparou o Canudo, voltou para o Everaldo. Tem bola na rede e tem gol do Bahia. Ah, Everaldo é nessa pegada, mano. Dá uma ligada na jogada, o chute em cima do Davi Luiz. E a bola sobrando para o artilheiro do time. Vitória importantíssima. Bruno Henrique aí, muito pretendido pelo Bahia. A bola tenta... Caraca, mano, para, velho. Para, velho. A Rascaeta empata. Uniforme do Flamengo está lindão, hein. Ah, vou te falar, velho. Nessa dividida ali, ó. Era para bicar para longe. Aí o Cano domina antes. O Cano. Bruno Henrique vem para cima da marcação ali do Bahia. Vamos continuar focado que a gente tem. Potencial para voltar, ficar na frente. Gabigol testa essa. O Marcos Felipe faz um milagre. Bate no travessão ainda. Mas o Gabi estava na banheira. Vamos, vem, vem, vem. Luciano Juba. Já tem o Miteiro pedindo ela na frente e nas costas do De La Cruz. Rede! Gol do Bahia. É lei do ex com Miteiro. É, Bertão Ribeiro. Aí o Mateuzinho. Já tem o novo pet. A atualização aí do pet. Google's Pet. E já tem o Mateuzinho no Corinthians. Jogadaça, rapaziada. Mas tem aquela pegada, pegada braba. Na boa. Miteiro. Já dominou e bateu mesmo caído. Mas o que importa é que a bola está lá dentro. Tem bola tocada para o Bruno Henrique. Vai encarando a marcação. Bahia fecha. Vamos no bote. Vai firme e forte, moleque. Toma essa. Gerson bateu em cima. Tentamos mais uma. Arrascaeta. Gerson de novo. Flamengo na pressão, velho. Por enquanto a gente não mexeu no jogo. Vai defesa atirando com cuesta. Mais Flamengo. Ayrton Lucas tocou para o Bruno Henrique. Linha de fundo. Ah, vai dar pênalti. Não, se jogou. Se jogou na cara dura o Bruno Henrique. Malandrão, ó. A gente encostou ali nas costas dele. Aí ele já se atirou. Se jogou. Cartãozinho amarelo. Lançamento. Gabigol tentou no Bruno Henrique. Vai sobrar com ele. Ah, para. Para, mano. Contra-ataque do Flamengo. 2x2. O jogo está difícil demais. O Everton Ribeiro está morto. Vamos de tarciano. Ah, cara. Eu vou meter o caule. Mesmo seta para baixo, ele está 100% fisicamente, praticamente. Vai então saindo o miteiro. Vem o caule. Vamos ver o que dá. O Everton Ribeiro já não tinha mais condições. O jogo está disputado, hein. Está difícil. Já tem bola chegando. O Gilberto dele para o Ademir. Escorou, tocou. Everaldo tem passagem ali na boa. Rian Carlos vai bater. Caprichou. Olhou. Mandou. Desviou no Fabrício Bruno. Vai nas mãos do Matheus Cunha. Vamos interceptar. Aí o caule. Boa. Na braba vai Ademir. Não desiste. Tocou para o Cittadini. Everaldo vai bater. Preparou. Tabelou. Recebeu. Mandou. Salvou. Salvou. Matheus Cunha. Outra bola para o contra-ataque agora do Flamengo. Meu pai sagrado. Volta geral. Geral. Está no mano a mano. Pode ser inteiro. Não arrasca. Bola para o Cebolinha. Já batido a falta. Rolou. Gabigol. Sem ângulo. Girou. Mas ninguém vai marcar, velho. Ninguém vai marcar, mano. O Flamengo vira, cara. Gabigol. A cobrança de falta é do Flamengo. Aí o BH. Dele para o Vina. Vina. Gabigol. 4x2. Vamos tentar essa, moleque. Vai lá. Faz mais um golzinho para evitar a diferença de dois. Bola para o Rian Carlos. Vamos, Bahia. Vamos, Bahia. O time no ataque está jogando muita bola. Matheus Cunha de novo. O cara também pegou tudo, né, velho? Quando estava 2x2, ele fez duas defesas. Aí o Flamengo fez quatro. Matheus Cunha pega mais uma e é isso. Ah, difícil. Vamos lá, rapaziada. Jogo agora em Santa Catarina. Adiante do Cristiúma. E conseguimos a informação máxima. Mas olha só como está castigado o estádio do Cristiúma, velho. A gente está jogando uma pelada. O estádio é lindo, né, cara? É muito lindo. Só que o gramado hoje, vou te falar. Bola chegou para o Felipe Vizeu. Ex-jogador do Flamengo. Ex-jogador do Ceará. Bateu essa o Vizeu. E o nosso paredão pegou. Só que aí tem um escanteio para o Cristiúma. O Cristiúma para o Vizeu de novo. Tira em cima da linha. Léo Cittadini. Agora bateram um escanteio curto. Aí o Hermes para o Barreto. Tentando achar uma brecha. A gente fecha o meio para não deixar os caras finalizarem. Claudinho pintou. Chegou com esta. Tirou na braba. E vai ter o contra-ataque que a gente pediu para Deus. É agora com o Luciano Juba. Vamos carregando. Cadê o Biel passando? Vai, Biel. Boa. Recebe. Devolve. Vamos, Juba. Bate para o gol. Bateu fraquinho no meio. Gramado aqui. Muito risco de lesão para qualquer jogador. Está cheio de morrinho artilheiro. Todo mundo ali já vai. Ah, bizarro. Cara, bizarro, mano. Gramado está ruim. Gramado está ruim, moleque. Olha o domínio de Canela ali. Para chutar para frente. Segundo tempo. Segue 1x0. Vai ganhando em casa o time do Cristiúma. Aqui tem bola chegando para o Biel. E emendou para o gol. Ela foi mascada ali com o zagueiro. Mas quase sobra nos pés do Everaldo. Preciou, mas viseu de cabeça. Marco Felipe tem toda a pressa do mundo. Vamos lá, Everton Ribeiro. Já toca ela no Biel. Está marcado. Volta o jogo. Léo Cittadini tenta dar uma organizada. Meteu ela no caule. Devolveu. Oh, caramba. Quase deu B.O., velho. Viseu na cara do gol. Perdeu a chance para o Cristiúma. Vamos sair, time. Vamos lá, cara. Na pegada é agora. Aí o Biel. Tocou. Ia para o Everaldo. Tem o Biel passando. Recebeu. Já olhou. Rolou para o Everaldo. Defesa tira. Volta ainda no Bahia. O Juba. Meteu ela na bagunça. Several do zagueirão. Corta antes. Léo Cittadini recupera. Tem passagem ali do Cuesta. Vem para o chute. Travado e falta nele. Temos a bola do jogo, rapaziada. E o clima fica tenso, hein. Cuesta partiu para cima do Marquinhos Gabriel. É a nossa chance do empate com o Miteiro. Vem Everton Ribeiro na batida. Mandou por cima. Derrota, mano. O gramado estava complicado, velho. Estava complicado demais. 1x0 por cima. E a gente não está encaixando uma boa sequência de vitórias. Aliás, duas derrotas seguidas. Já caímos ali, molecada. Para a 12ª posição. Verdade que está tudo embolado, mas, né. Vamos ver, né. Já temos vaga na liberta. O que vale aqui é buscar o título. Voltando a jogar em casa. O Everton Ribeiro seta para baixo. Vamos lá de Iago Felipe com o Caule. Deixar o Iago assim. Vamos tentar manter o time dessa forma. É um time ofensivo, estou ligado. Mas, cara, se começar a dar muito ruim, a gente vai ter que mudar uma formação diferente. De volta a fonte nova. A festa está maneira. A torcida continua apoiando o time. Mas se não sair vitória hoje, vai começar aquela pressão. É o Gilberto. Tem o Caule pedindo. Tabelou com o Gilberto. O Biel passou. Bola de primeira para ele. Vai sobrando de novo com a gente. Agora Caule. Não, mano. Não chega nele. O time do Furacão está bem recuado, né. E a gente está martelando. Bola no meio. Rian Carlos. Iago Felipe. Vamos lá, Juba. Dá uma saída. Rola para o meio. Caule de novo. Olha só o Biel. Onde aparece. Rolando para o Juba. Fintou bonito. Bateu para o gol. Merecia, né, cara. Chegamos muito bem. Jogada individual aí do Juba para cima de dois marcadores do Furacão. Tirou dos dois e achou espaço. Camina de Berto. Gilberto e Iago. Iago Felipe para o Caule. Adiantou ela. Boa no Everaldo dele para o Juba. Bento. Caramba, mano. Não vou te falar. Não sai o gol. Não sei como. Tem jogada. Vem o Madson. Caprichou. Rolou. Vai dar ruim. Bate para o gol e bate para fora. Aí na cobrança de escanteio está o Canóbio. Meteu na bagunça. Tira o Bahia. Vamos tentar encaixar o contra-ataque. Não dá tempo, mano. Zero a zero por enquanto. Aí o Pablo para o Canóbio. Rolou para o Bueno. Não vem o Furacão tentando. É o segundo tempo que está começando. Segura o nosso contra-ataque agora. Vamos caprichar. Bola para ele. Vamos lá, Caule. Adiantou. Rolou. Teve falta. Vantagem que não tem. E cartão que vai acontecer. Domina mais uma. Vem novamente o Bahia. Cittadini para o Biel. Dominando. Rolando. Já tem o Everaldo passando. Recebeu essa. Rolou de novo. Biel. Biel. Juba. Juba. Bento. Ave Maria. Caraca. Vai sair em lateral essa bola. O nosso gol não sai. O Furacão também começa a acreditar na vitória. Bola para o Esquivel. Lucas. Chegou ali. Cuesta. Demais. Cuesta. Afasta o perigo. E já tenta ali o Biel. Ah. O Biel esperou no pé, né? Para de mexer nesse time. Vamos botar a força máxima aí descansado. Tirar o Biel. Boa, cara. Meteu o Everton. Ai, ai, ai. Está difícil de mexer. Vamos tirar o Gilberto cansado. Vai o Cicinho. Não tem muitas alterações para fazer, né? Eu vou meter o Everton Ribeiro nesse time. Tirar o Iago. Deixar ele e o Caule. Cobrança de falta. Perigosa. Mandou na linha ali da grande área. Vai tirando o Bahia. Não foi nada. Nem foi, cara. Segue o lance. Bola para o Eberaldo. Já rola no Juba. Vem chegando. Everaldo encosta de novo. Pode abrir o jogo. Rolou para o Juba. Dele para o Ademir. Tentou a finta dentro da área. Defesa do furacão. Tira. A gente pega mais uma. Vamos lá. Ataque total, cara. Bota a rapaziada para frente. Adiantou essa mal demais o passe para o Ademir. É nossa, é nossa. Sobe e tira. Vai, vai. Dá contra. Ataque para o Bahia. A City. Vamos que vamos. O Toque está na frente. Ah, parou. É para bater, Cauley. Tentou errado. Volta no Cittadini também não dá. Vai acabando o jogo. Furacão vai para o tudo ou nada. A gente também. Vamos que vamos. Pode ser agora. Quem aparece comigo. Tá ali o Cuesta. Rolou. Para fazer. Ademir. 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 É gol do Bahia. Ademir. Aos 43 do segundo tempo. Está de caô, velho. Não é possível que a gente não ia ganhar um jogo. Vou te falar. O Bahia jogou muito contra o Flamengo. Mas a defesa deixou a desejar. Agora contra o Furacão. Saiu um gol chorado no finalzinho do jogo. E tem o Furacão tentando. A gente está numa retranca braba agora para segurar esse último lance. Estão tentando tocar na área. Cruzamento perigoso nas mãos do nosso goleiro. E vai acabar na fonte nova. Vitória do Bahia. Ademir fez o gol. Rapaziada. Já subimos aí para a nona posição. Mas olha como está embolado. O segundo colocado só tem três pontos à nossa frente. Está muito maneiro esse campeonato. Dá sim para sonhar. A gente precisa de mais reforços. Já buscamos três. Mas vamos esperando aí a janela abrir para definir mais. Grana no Bahia está sobrando por enquanto. A gente está conseguindo fazer uma boa finança. Nosso orçamento está aí. 48 milhões de salários e 79 de transferência. Hoje fomos bem prejudicados lá diante do Criciúma naquele gramado. O que mostra que o Pet aqui realmente é ultra realista. O gramado ali todo castigado. E contra o Flamengo a gente chegou a estar vencendo duas vezes. Mas deu ruim em todas. É isso. Acontece cara. Hoje temos aí no próximo episódio o Palmeiras, o Cuiabá e também o Corinthians. E logo na sequência, janela de transferências aberta. Vai chegar os reforços. Tamo junto sempre rapaziada. Continuem comentando. Vale a pena o BH. Vale a pena um outro ponto à esquerda. E zagueiros a gente precisa também. Além de um lateral esquerdo. Não seja reserva ou titular. Mas a gente precisa. Só lembrando que esse aqui é o Gogol's Pet. E para quem quiser adquirir tem um comentário fixado. E também tem um link na descrição. Tem também o Option Files para Playstation 4 e Playstation 5. O mais atualizado do mercado. Tamo junto. É nóis.